Obrigado. Diego, começando, tá? Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar participando desse projeto Diálogos Virtuais, que é coordenado pelo colega Mauro Borba, e ter hoje a presença aqui de dois ases na área de direito penal, direito constitucional, o Lênin Streck, o Orlando, atual presidente da Júdice, também professor como Lênin, para a gente debater um tema muito importante que está em grande ebulição, que é sobre o júri virtual, a realização de júri virtual. Quero agradecer muito também a Júdice pelo apoio ao projeto, na pessoa do Orlando, agradecer também a Escola Superior da Magistratura, o colega Jaime Vaigato, que eu vi que já se encontra aqui conosco também, a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que também apoia essa iniciativa, e a Associação dos Juristas para a Democracia, a AJURT, aqui do Rio Grande do Sul, que tem apoiado esse projeto constantemente. O tema é de grandes interesses, porque trouxe um debate muito grande, especialmente depois que o CNJ, no dia 22 de junho, propôs em votação, na 27ª sessão virtual, uma proposta de regulamentação, se é que isso é possível para o CNJ, para a realização de júris virtuais. E é uma coisa interessante, que acho que aí é um reflexo da continuidade da pandemia e também da nossa falta de comando central que nos encaminhe para uma possibilidade de ver o fim de uma pandemia, que essa discussão tem ganhado corpo. Por quê? Em 22 de março, o próprio CNJ, a pedido de uma Associação de Oficiais de Justiça, se não me engano, de Santa Catarina, tinha proibido a realização de julhos presenciais, e a coisa ficou assim, esperando que houvesse uma normalização, um encaminhamento para uma estabilização da situação, da disseminação da pandemia da Covid-19. Isso não aconteceu, o que levou a essa discussão ter aumentado. Nessa proposta que foi apresentada a votação, que era relator e conselheiro Mário Guerreiro, juiz aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, foi aberta a votação, ele apresentou a proposta de regulamentação, que certamente os debatadores vão trazer aqui, e depois ela foi retirada de pauta a pedido de quatro conselheiros por uso da advocacia. Então, eu, desde logo, abro os trabalhos, passando a palavra ao Orlando para falar por volta de 20 minutos, e depois teremos a fala do Lê. Muito obrigado aos dois. Bom dia a todos, bom dia ao Eugênio, ao Lênio. Quero saudar também todos que nos assistem, tem colegas, vários, amigos de outros estados da federação, então, para mim, é uma grande satisfação participar desse evento. Tanto o Eugênio como o Lênin Streck tem uma característica que, para mim, é uma grande virtude, porque eu vejo neles a figura, a famosa figura do polemista, daquele que defende com firmeza as suas convicções, e eu acho isso muito salutar, muito importante, porque fustigam cada um a seu modo, a maneira como cada um de nós pensa. O Eugênio, uma liderança política inquestionável, um interlocutor quase que permanente, quando eu tenho alguma dúvida nessa condição que ocupa atualmente de presidente da Júris, e o Lênio, uma referência intelectual, na verdade, porque foi meu professor no mestrado, foi meu orientador na dissertação do mestrado. Quando eu estava em Lisboa fazendo doutorado, tive a satisfação de ver a respeitabilidade de que ele desfruta lá em Portugal. Estivemos juntos algumas vezes, tenho até, outro dia no meu Facebook, apareceu a foto do nosso jantar, fomos numa casa de fados, então, enfim, tenho grande respeito pelos dois e os considero, de fato, amigos. É uma situação meio ambígua de ser presidente da Júris e juiz da primeira vara do júri de Porto Alegre, talvez hoje eu fale mais como juiz do júri de Porto Alegre, então queria deixar só essa breve referência de que as opiniões aqui emitidas não são as opiniões da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, porque nós estamos entrando num campo de bola dividida, e provavelmente haverá algumas divergências entre o meu pensamento e o próprio pensamento do Eugênio e do Lênio. Mas eu acho que isso é importante até para eu refletir sobre as minhas convicções. Pois bem, tudo começa com a instituição de um grupo no CNJ tendente a desburocratizar e otimizar o tribunal do júri. Isso, digamos assim, no mundo normal. Precisamos refletir sobre o júri. Se eu não estou em erro, a dissertação de mestrado do Lênio, deve fazer já algum tempinho, é tribunal do júri símbolos e rituais. Quer dizer, é um assunto que há muito vem chamando a atenção dos operadores do direito, até porque, permitam-me fazer essa referência, até para homenagear os advogados, porque ontem foi o 11 de agosto, mas o 11 de agosto, no meu tempo de estudante, era o dia do pendura. Quer dizer, você ia nos restaurantes, comia e não pagava. Eu tive experiências muito interessantes que não revelarei, em hipótese alguma, a respeito do pendura. Era um mundo diferente. Como era diferente o mundo do tribunal do júri? Quer dizer, o homicídio era um episódio quase que inusitado, era algo que chamava a atenção da comunidade, era a condição de jurado, e eu vou destacar muito essa condição no decorrer da minha breve fala, a condição de jurado era uma espécie de honraria. O sujeito regozijava-se do fato de pertencer ao corpo de jurados, alguns queriam até ter carteirinha de que eram jurados, e isso mudou completamente. O jurado era convocado para fazer uma ou duas sessões no mês. Hoje em dia, um jurado de Porto Alegre, ele, no mínimo, haverá de comparecer oito dias ao foro para julgar casos que já não é daquele homicida ocasional. Muitas vezes é um crime de homicídio relacionado com o narcotráfico, o réu ostenta uma certa condição de perigosidade. Eu vejo, e isso quem é do júri testemunha também, que quando o jurado não é sorteado, ele comemora. Às vezes é até chato, porque a gente vê aquilo e sete participarão do conselho de sentença. Mas, enfim, como eu dizia, a ideia era desburocratizar e esse grupo de trabalho, instituído pelo ministro Dias Toffoli, mas capitaneado pelo ministro Rogério Schetti, do STJ, produziu muitos frutos positivos. Nós tivemos um encontro no Tribunal de Justiça de São Paulo, com vários juízes do júri do país. Houve uma recomendação, que é a Recomendação 55 do CNJ, direcionada para todos os tribunais, com objetivos de otimização. Foi criado um manual de gestão da vara do júri e também um projeto de lei foi elaborado e encaminhado ao parlamento, entregue pelo próprio presidente do CNJ e do Supremo ao deputado Rodrigo Maia, com o objetivo de simplificar tanto a quesitação como também a questão dos jurados. Havia algumas ideias no grupo, aquilo que não foi aprovado, eu só refiro brevemente, mas de alcançar a possibilidade de júri até com três jurados apenas, para os casos de tentativa de homicídio simples. Mas isso não passou pelo grupo e a proposta, no final das contas, é boa, mas ela restringiu-se a, para os casos de tentativa de homicídio, seja simples, seja qualificado, viabilizar o júri com cinco jurados. Tudo partindo da premissa de que o jurado é aquele sujeito que não ganha nada, que perde o seu dia de trabalho, que entrega, digamos assim, a sua própria segurança pessoal para participar de uma função que é muito inusitada se a gente for ver os sistemas do direito comparado. Não é assim que funciona em outros países. Nenhum país do mundo faz tanto júri como o Brasil. Então era uma ideia de melhorar a condição desses atores externos ao sistema, externos ao sistema de justiça, entre outras ideias. Por exemplo, há uma discussão que me parece importante, que é a de, eventualmente, a gente mudar o código de processo penal, não há aí nenhuma mudança constitucional, no sentido de retirar-se do júri a competência para julgar os crimes conexos. Muitas vezes, em Porto Alegre, em outros estados é assim, em outras cidades é assim também, é denunciado um ou dois réus por homicídio e entram aí na denúncia mais dez por associação ao tráfico ou crimes correlatos, o que torna a instrução processual e o próprio júri muito difíceis, muito difíceis. E isso não é determinação constitucional. A Constituição determina a júri para os crimes dolosos contra a vida, embora seja uma competência mínima, mas que é ampliada pelo CPP. Quer dizer, tudo isso para dizer que o júri precisa ser discutido, precisava ser discutido e nós, nesse grupo de trabalho, capitaneados pelo ministro Esquerte, promovemos a discussão. Só que veio a pandemia. Só que veio a pandemia. E a pandemia implica dificuldades muito grandes para tudo. Para tudo. Não há uma classe de pessoas, aliás, há uma que eu referirei, para a qual a pandemia tenha produzido alguma sorte de benefício. A pandemia é um acontecimento aleatório, é fruto de uma espécie de acaso, nenhum de nós tem culpa por ela e, entretanto, sofremos as suas consequências. Ela prejudicou o advogado, atualmente advogado Lênio Estreck, porque ele não pode ir tanto para o seu escritório. Há restrições à sua circulação. Prejudicou o juiz Eugênio, porque ir ao foro já não é como era antes. Prejudicou os profissionais do comércio, prejudicou os padeiros, prejudicou os motoristas de táxi, prejudicou os pilotos de avião, prejudicou todo mundo. Só uma classe de pessoas no Brasil beneficiou-se da pandemia. Quem delinque? Os delinquentes foram beneficiados para a pandemia. É a única classe de pessoas para a qual o estado de coisas havido antes da pandemia e depois da pandemia revelou uma espécie de benefício. Por quê? Ora, porque muitos foram soltos e vejam, alguns países do mundo promoveram essa soltura a partir de medidas legislativas. A Itália disse qualquer coisa como quem tiver menos de dois anos de pena para cumprir vai para a rua. Ok, é o parlamento cumprindo sua missão. No Brasil nós tivemos casos, e isso baseado inclusive em determinação do CNJ, determinação não, mas recomendação do CNJ, de pessoas que tinham mais de 20 ou 30 anos de pena para cumprir e que foram liberadas. Inclusive, digamos assim, a própria decretação de prisão preventiva densificou, se adquiriu um novo requisito, uma espécie de requisito derivado das consequências da pandemia. Qual que foi a ideia desse dessa pretensa resolução do CNJ? Viabilizar o julgamento pelo tribunal do júri. Por quê? Porque em tempos de pandemia, o júri é o ato processual que reúne mais pessoas. É o ato processual que reúne pessoas alheias ao sistema de justiça como são os jurados. A rigor, o Código de Processo Penal diz assim, 25 pessoas jurados devem ir ao foro para, dentre elas, serem sorteadas sete a compor o conselho de sentença. Em linhas muito gerais, a ideia apresentada desse júri semipresencial, porque não é um júri virtual, é um júri semipresencial, a ideia é que o sorteio dos jurados que normalmente aconteceria com todo mundo no foro 25 jurados ou 15 que é o número mínimo, mas o Código de Processo fala 25 jurados, alguns juízes chamam até mais, porque como muitos jurados não vão, se você ficar no número legal, eventualmente o júri não sai, é muito difícil fazer júri, acreditem, as pessoas não comparecem, mas seja como for, sorteia-se antes, num dado momento do dia, pela manhã, por exemplo, os jurados, os sete, e apenas eles comparecerão, comparecerão ao fórum, ou seja, exime-se, desonera-se 20 pessoas ou 18 pessoas, pelo menos, de terem que pegar uma condução, valerem-se num transporte coletivo, etc., para chegar até o fórum e não ser sorteada e retornar. Afora isso, viabiliza-se sem caráter obrigatório, sem caráter obrigatório, a possibilidade de Ministério Público e Defesa fazerem as suas sustentações virtualmente, como nós estamos fazendo aqui, como estamos votando emendas constitucionais no Brasil, a Constituição está sendo mudada, virtualmente em algumas circunstâncias, e isso, repito, como uma opção. Ora, naquele caso em que o promotor eventualmente avaliou melhor o processo e vai postular a absolvição, ele talvez nem vá ao fórum mesmo, ele faz uma sustentação de 15, 20 minutos e está tudo terminado, quer dizer, e o réu assistiria à sessão sendo visualizado sempre com garantias previstas na proposta encaminhada ao CNJ, ser preso, ser preso assistiria do presídio e se solto, na verdade, eu acho que o júri semipresencial propende a ser realizado muito mais com relação aos presos do que aos soltos, porque, enfim, é possível aguardar-se quando o réu solto, eventualmente, nos casos de prescrição, se poderia realizar o júri, mas nos casos de réu solto, também haveria possibilidade de comparecimento ao foro. A resolução garante a publicidade, quer dizer, seria transmitido como esse evento está sendo transmitido, as pessoas poderiam assistir e notem. Claro que, se a gente pensar em termos de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, fazer esse sorteio dos jurados previamente e aguardar até a uma da tarde para os jurados se deslocarem, isso pode ser um pouco difícil, a cidade é grande, etc., mas, na verdade, a gente não faz júri só nas capitais. Eu fui juiz em Jaguarão, fui juiz em Carazinho, fui juiz em Passo Fundo. Em cada uma dessas cidades não é nada heterodoxo você fazer o sorteio dos jurados às nove da manhã e começar o plenário às dez e meia. Todos os jurados estão assistindo ali. E aí, para concluir, existe um argumento que é um argumento importante, eu reflito sempre sobre ele, que é o da incomunicabilidade. Alguns dirão, e me parece que é um argumento razoável, que a incomunicabilidade inicia-se no júri a partir da tomada de compromisso. Mas, ainda que assim não fosse, na suposição desse argumento está a seguinte ideia. Olha, o sujeito foi sorteado para ser jurado agora às dez e dezoito da manhã e até a uma da tarde, que é quando vai começar o plenário, ele vai poder ser persuadido por alguém. O réu ou o Ministério Público, sei lá, vão bater na casa do cara e falar, você vai participar do meu julgamento hoje, eu quero que você vote dessa ou daquela maneira. Só que esse argumento do ponto de vista lógico, ele não se sustenta. Por quê? Porque ele pode ser aplicado para os júris normais. Porque nos júris normais o que acontece é o seguinte, até quinze dias antes do mês subsequente, subsequente, ou seja, até o dia 15 de agosto, eu vou sortear vinte e cinco pessoas que vão participar de todos os júris do mês de setembro. O réu maledicente, o promotor maledicente, o defensor maledicente, ele, na verdade, terá um interregno enorme. Ele terá muitos dias para chegar para os vinte e cinco jurados. dizer, oh, por favor, você vai participar do, potencialmente, você vai participar do meu júri no dia tal e eu gostaria, geralmente, não há tanta gentileza assim nesse tipo de postulação, e eu gostaria que votasse dessa ou daquela maneira. Quer dizer, se esse problema existe, ele é um problema que existe para o júri em geral e que se agrava, aí me encaminho para a conclusão, já li textos do Lênio sobre isso, acho que é um bom tema também, a respeito da, digamos, da ausência de fundamentação da decisão do jurado. Nós temos um problema sério mesmo, o júri precisa ser repensado no Brasil, o júri julga o homicídio, são crimes graves, é difícil explicar para todas as pessoas que estão sendo oneradas nas suas vidas pessoais pela pandemia como o acusado de homicídio eventualmente vai ser liberado, porque notem, e aí termino o mesmo. Qual a alternativa? Alternativa 1, fazermos os júris no modo convencional. Aqui em Porto Alegre isso sequer é possível por conta da bandeira vermelha. Então, arriscar a vida dos jurados, nós não podemos banalizar no sistema de justiça, como algumas autoridades governamentais têm banalizado, uma pandemia que matou 100 mil pessoas. segunda alternativa que alguns críticos conduzem-se a ela, não fazer júri e soltar geral. Soltar geral. Não dá. Francamente, não dá. Repito, isso seria a consagração de produzirmos benefício a só uma categoria de pessoas. eu vi no chat ali, verdade, a Amazon também se beneficiou da pandemia. Tem toda razão. Eu sou cúmplice disso, aliás. E a terceira alternativa é isso, é flexibilizar-se um pouco o que eu reconheço como importante, a garantia da presença do réu, a presença de todos os jurados, mas estamos em tempos de anormalidade. E essa proposta de resolução, ela adstringe-se ao momento da pandemia. Isso não é algo a ser prorrogado, isso está nos próprios considerandos da proposta de resolução. Eu acho que esgotei meu tempo e vamos aos debates. Quero ouvir o professor Lênio também. Muito obrigado. Orlando, muito obrigado. Acho que foi muito importante a tua explanação que nos trouxeste um histórico do que foi feito, do que está sendo feito no âmbito do CNJ para propor algumas alterações na vara do procedimento do júri e que agora houve uma aceleração em razão da pandemia. É possível compreender que tu tens uma preocupação importante na preservação da pessoa, dos jurados, dos demais atores que vão lá e em razão disso haveria uma justificativa para que se fosse feito o júri. Esse, na verdade, que é uma forma mesclada essa que o CNJ propõe entre presencial e telepresencial. Eu acho que foi muito interessante, citou bem a situação, fez um histórico e trouxe à luz aqui sobre os processos de júri em comarcas do interior e como é a realidade numa grande capital. Acho que também foi bem interessante. E eu já deixo aqui uma pergunta que já foi feita pelo Álvaro, que ele gostaria de saber a respeito de como se dá a igualdade, aí fica para os dois, talvez o Lênin já possa falar agora, como fica a igualdade entre o réu preso e o réu solto. O solto tem a possibilidade de comparecimento ao tribunal de júri presencial e o preso, pela proposta do CNJ, não teria nenhuma possibilidade. Necessariamente, o vídeo seria feito por vídeo conferência, o júri, perdão, para ele, seria por vídeo conferência. Lênin, contigo a palavra. Muito bem, querido Eugênio, o nosso Pedro Orlando, ambos foram meus alunos, e, veja só, esse é um assunto muito interessante, deveras, porque o júri já é um poço de problemas. O júri é um poço de problemas porque o júri decide por íntima convicção. Então, antes de toda essa discussão durante a pandemia, eu tenho batalhado há muito tempo no sentido que tem que alterar o júri. A Constituição não determina que o júri decida por íntima convicção, a Constituição diz outra coisa, não está proibido que por lei se faça uma alteração, por exemplo, transformando o próprio júri num escabinato. Não é impossível fazer um escabinato no júri como poderia ser na Espanha, Portugal ou França, de algum modo, para que os jurados também fundamentassem como se faz lá. aqui o sujeito com um não joga alguém na prisão ou condena o sujeito. Pode um não, eu escrevi outro dia um texto, pode um não ser suficiente por um ato solipsista, às vezes perverso, porque o solipsismo por si só já é uma perversão. Então, alguém decidir a vida do outro sem precisar justificar, porque é fundamental conforme a Constituição. então a Constituição criou uma aporia, quer dizer, de um lado você tem a obrigação da fundamentação e do outro lado você tem um instituto como júri que decide como quer. Hoje, por exemplo, com decisões do Supremo, que se o Supremo, se o júri decidir por clemência ou por uma garrafa de Coca-Cola ou qualquer fundamento, essa é uma decisão que não dá nem para recorrer a votos do ministro Celso de Melo nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. Então, o júri precisa urgentemente fazer uma alteração, não se pode mais continuar com o júri como essa decisão solipsista do jurado que decide como quer por íntima convicção. As íntima convicção e democracia são absolutamente antitéticos. agora, esse caso apresentado aí é a primeira vez que eu entro num debate com uma espécie de dilema. O que é um dilema? Qualquer das duas respostas é trágica, é problemática. Por quê? Porque se dentro da isonomia que o Álvaro perguntou antes, entre o réu preso e o outro, aí já tem que resposta se dá. Se se cortar garantias, está se quebrando a isonomia. Veja que o tribunal da Colômbia e o da Espanha declararam inconstitucionais julgamentos criminais virtuais por causa da quebra da isonomia. Então, é quase como um dilema do trem, quer dizer, eu mato o gordinho ou salvo dez pessoas. Esses dilemas morais são muito ruins e eu acho que são incompatíveis com a própria com o próprio direito. Então, essa é uma questão inicial que eu acho importante que se diga que o júri já é um problema, ele é um poço de problemas, ele necessita ser consertado. Veja que hoje há chance de que uma decisão do júri transforme imediatamente em prisão quando o júri é primeira instância por uma tese que o ministro Toffoli levantou de que o júri pode ser por ser colegiado. Uma colegiado de quê? Colegiado de pessoas que decidem por íntima convicção? É possível comparar? Eu acho essas coisas brasileiras, eu acho essas coisas do direito às vezes não muito levado a sério no sentido que o Dworkin fala, como que eu posso comparar ovos com caixa de ovos, como diria Bobio? Quer dizer, de um lado eu tenho um júri que é composto por pessoas leigas que decide por íntima convicção e de outro lado eu tenho tribunais que é um colegiado. Ambos não são colegiados, mas não são colegiados do mesmo nível. Logo, uma decisão do júri necessariamente não pode ser equiparada a uma decisão de segundo grau. Eu queria deixar isso bem claro no início das minhas posições para exatamente entrar nisso que eu considero um problema sério, quase que um dilema ou uma aporia, um dilema sem solução que é o problema do júri virtual. O Orlando já explicou de onde surgiu isso, várias formas que pode assumir o júri virtual. Plenário em parte presencial, parte virtual. Pode ocorrer com participação remota do representante do OMP, da defesa, do réu, da vítima, das testemunhas, dos jurados, do juiz. As possibilidades de combinações a priori são muitas. É possível que apenas o representante do OMP participe à distância, é possível apenas que a defesa técnica participe à distância, é possível que tanto o OMP quanto a defesa e o réu participem à distância, entre outros arranjos. Seja como for, a proposta mais debatida sobre o assunto é essa aí que o Orlando falou. A resolução proposta autoriza os tribunais a utilizar ferramentas dessa videoconferência para essas sessões do julgamento. A possibilidade não é uma imposição do CNJ. É admitida a participação remota do representante do OMP, da defesa técnica, do réu, da vítima, das testemunhas. No caso do OMP, da defesa ou do réu, se ele estiver solto, podem optar por comparecer presencial ou virtualmente, devendo, em qualquer caso, providenciar os equipamentos à rede de internet necessários de sua participação. O juiz e os jurados é que vão estar presentes. Quer dizer, aqui está já um problema. Jurados e juiz, sim, os demais, não. Quer dizer, se há um esforço num sentido, esse esforço poderia ser estendido ao outro. Quer dizer, se o juiz, se os jurados correm riscos, mas com eles pode se tomar as medidas, mais duas pessoas, promotor e advogado, mais uma, réu, se você tem sete, se você tem o juiz, tem mais o funcionário, os outros somados não dão aquele número dos sete mais o juiz e o funcionário. Vamos supor que dê doze, o meirinho e pá. O promotor, um advogado, o réu são três testemunhas. Vamos supor que tenha oito testemunhas. Ainda assim, não chegaria no número daqueles que já estão. Eu estou fazendo um raciocínio muito simplista, pueril, mas uma real jurídica. Eu estou jogando na realidade, ou seja, estou comparando questões que colocam assim, se eu posso fazer virtual e exijo como cláusula pétrea a presença do juiz e dos jurados, não vejo razão para, então, não fazer todo ele com os devidos cuidados presencial. Eu não consigo perceber essa questão. Problemas da iniciativa de natureza do do CNJ, quer dizer, o CNJ pode fazer essa proposição de julgamento do júri por videoconferência por resolução? Segundo a lei 11.900 de 2009, que inclui no CPP a possibilidade de interrogatório do acusado via videoconferência, caso fosse possível estabelecer sessão de julgamento por júri por videoconferência, isso deveria ser positivado por meio de lei, pois diz respeito à efetiva modificação do CPP fugindo da competência do CNJ. É válido e necessário que, nesse momento de crise pandêmica, sejam estabelecidas diretrizes para garantir o cuidado com a saúde dos envolvidos em uma sessão do Tribunal do Júri. Isto, sim, deve ser regulado por ato administrativo para aprimorar e permitir o gradual retorno aos serviços judiciários. Mas a matéria da proposta avança em assuntos que afetam muito mais do que a logística do trabalho do judiciário, porque impacta o direito fundamental do acusado. Veja, de novo, essa questão da isonomia e etc., e do próprio que a Espanha e a Colômbia acabaram decidindo. Então, o artigo quinto, inciso 38 da Constituição, prevê o júri, ainda que fosse possível formular o julgamento por júri para que ficasse parecido com uma live, a sua estrutura só poderia ser reformulada por lei. há um problema material na sequência. Como a soberania do júri é direito fundamental, e não dá para esquecer isso, com todos os defeitos que o júri tem, ele é uma garantia fundamental porque está posto no catálogo de direitos fundamentais. Ele é garantia, então, há de ter muito cuidado com o que nós devemos fazer com a sua estrutura. Qual é o limite da flexibilização da sua realização? para compatibilizar a plenitude de defesa, que é o elemento essencial do júri, com um sistema que dificulta a interação entre os participantes? Como fazer isso? Virtualizar o júri não acaba desvirtuando o instituto? A gente sabe bem, eu tenho feito algumas sustentações orais em tribunal, gente. Algumas assim, olha, a gente faz e o sujeito fica olhando o celular, não que presencial não aconteça isso, mas eu tenho muitas restrições com relação a isso. Tem uma liturgia especial, o tribunal do júri símbolos e rituais, eu escrevi isso há 40 anos, envolve debates orais, acalorados, em um ambiente que propicia o contato próximo entre MP, defesa, jurados, júri, réu, testemunhas. as decisões do júri são as mais frágeis do sistema, como eu disse no início, porque não tem fundamentação, íntima convicção, paraíso do solus ípse, a palavra solipsismo é o viciado em si mesmo, assim como tem juiz, jurado e gente do povo, políticos, etc, que são viciados em si mesmo, que é alguém que pensa que o que vale é a opinião dele, então não adianta o advogado e o promotor falarem que o jurado diz, eu decido como eu quero, eu tenho íntima convicção, para o jurado até que caberia, mas isso no cotidiano é muito mais grave ainda, então, nesse contexto de reduzir do grau democrático, é muito ruim retirar a importante ou mínima humanização da figura do acusado e dificultar o contato pessoal do defensor com o réu a partir da possibilidade de julgamento do júri à distância, então, contra todos os problemas provenientes da íntima convicção dos jurados, é a cessão do julgamento o momento em que o acusado pode comover, promover determinadas impressões, o debate todo em torno da questão não pode se limitar a uma simples celeridade, gente, eficiência mata, o deputado Moria morreu pela eficiência, querem saber como? o Supremo Tribunal mudou instituiu por regimento de que o voto do relator aqueles votos que não foram dados, por exemplo, mudou agora porque eu ajudei a mudar isso, inclusive, aliás, eu avisei que o deputado poderia morrer desse sujeito, ele fez o pedido, teve dois votos a favor, dois contra, a ministra Carmen Lúcia não votou e o voto dela contou a favor do relator que votara contra, isto é, pela eficiência, pela rapidez, negaram e o sujeito morreu, a Palas Atena, Palas Atena, que é da mitologia grega, já instituiu em duplo real o voto, o empate, beneficia o real, aqui no Brasil não só o empate não beneficiou, como o não voto contou contra o réu, então, eu só quero dizer assim que eficiência pode matar também, eficiência não significa só o bem, então, se o acusado deve se submeter ao julgamento de pessoas em geral sem conhecimento jurídico, que não fundamenta sua escolha de absolver ou não, o melhor é garantir que o debate seja travado presencialmente, oportunidade em que o acusado corre o risco de ser condenado a partir de uma decisão com quase nenhum controle racional, simbólico, enfim, símbolos e rituais, né, e se ele corre esse risco, mas ele também pode tentar virar o jogo a seu favor, utilizando-se dessas paixões, porque, afinal, isso é íntima convicção, eu tenho restrições a isso, como eu acabei de falar, então, como garantir testemunho sem influência de terceiros e fiscalizar a incomunicabilidade, já foi conversado, já foi falado isso, se a testemunha pode estar à distância, não há como verificar em que situação ela se encontra, essas coisas todas, não podemos transformar o virtual também num fetiche, hoje nós, esse novo normal, eu tenho restrição, o novo normal, para mim, eu não gosto nem dessa palavra, não há novo normal, existe uma exceção e nós vamos passar por isso, e eu tenho certeza que nós vamos voltar a sermos as pessoas que éramos, alguns vão ficar pior, inclusive, porque é inexorável que essa pandemia atinja as pessoas, e como o Hobbes disse, o homem é o lobo do homem, durante uma pandemia, os lobos se tornam mais comilões ainda, alguns engordam, inclusive, lato senso, estricto senso, mas eu acho que o novo normal é apenas uma tucanagem que deram ao nome do que é exceção, então, seja como for, mesmo que se argumente que é opção e não imposição do CNJ, sabe-se como é fácil tornar uma faculdade aqui no Brasil como uma obrigação, basta haver pressão dependendo da situação e isto acaba sendo o novo normal. Encerrando, o CNJ já vetou a videoconferência em audiência de custódia por ir contra a essência do Instituto, do Instituto, não vejo como a lógica poderia ser diferente no caso do julgamento por júri, ápice do processo criminal dos crimes dolores contra a vida. Seria totalmente incoerente, independentemente do momento da crise sanitária, fazer isso. ainda que não saibamos ao certo a extensão da pandemia, o correto é adotar medidas sanitárias que permitam a realização presencial das atividades. O distanciamento entre os presentes, no momento do julgamento, a utilização de máscara, álcool, são alternativas mais eficazes para compatibilizar o tempo atual. Digo de novo, meu, faço um raciocínio matemático simples de somas. Se eu tenho a obrigação dos jurados e o juiz que não estará lá sozinho, terá dois, três meirinhos juntos, por que o advogado e o promotor não precisam estar presentes? Se os cuidados para o set, cuidados para o juiz, cuidado para os meirinhos, cuidado para o guarda da entrada, cuidado, tudo isso, a soma dos demais atores, a não ser que seja um júri enorme, com não sei quantas pessoas, mas um júri normal com um ou dois réus, a soma de todos eles não me parece que seria obstáculo para que se fizesse tudo presencial com os devidos cuidados, ou tudo presencial ou nada presencial nesse sentido, porque se nós estamos fazendo o resto das coisas por videoconferência, o júri é especial e o júri tem o agravante, ele por si já é um problema, ele já é um poço de problemas e se o fizermos assim, me parece que diminui ainda mais as suas garantias ou aumento muito mais o seu perigo de solipsismo, afinal, porque se eu não preciso justificar para condenar, eu também não preciso justificar para absorver e, portanto, esse é um problema, digamos assim, aporético ou uma espécie de dilema sem saídas. Cumprindo exatamente meu tempo, meu querido Eugênio, devolvo-lhe a palavra com as homenagens de estilo feito uma precatória. Obrigado, Lênia. E tu referiste que fosse professor de nós dois e o Orlando falou que ele tinha sido orientador de mestrado, mas também fosse orientador do meu mestrado. Estamos aqui com o nosso mestre, né, Orlando? E aprendi muito contigo, né, Lênia, sabe? E descontinuou uma nova maneira de ver o direito que eu, de certa forma, intuía, mas não tinha uma metodologia para perceber dessa forma. Foi muito importante. o que tu falasse foi muito interessante. Assumir-se uma posição declaradamente contra a realização do júri da forma proposta pelo CNJ, mesmo que numa mistura entre presencial e não presencial, trazendo as tuas razões, falando sobre a necessidade de garantir o direito de defesa, além de ter trazido as tuas impressões sobre a necessidade de haver uma mudança do modo que se trata o júri aqui. Muito importante, são duas posições, a dor não chega a ser totalmente antagônicas, porque tem preocupações diversas, o Orlando como um juiz do júri, preocupado também com a realização da solenidade, tem uma posição mais favorável a isso. Tem surgido alguns questionamentos aqui no chat que eu queria trazer para vocês. um refere, a grande maioria até tem sido sobre a necessidade que o júri seja presencial. Tem defensor público, Eredi, Amorim, refere que é importante a presença do réu junto com o seu advogado, porque ele, no curso do processo, ele acaba trazendo elementos que ajudam a defesa e que haveria um claro prejuízo para a sua defesa o fato de estar em outro local separado. O nosso colega, o senhor Losecão, hoje desembargador, com posse agora no dia 31. Foi o primeiro aluno também. Trabalhou muito tempo na área. Também, é verdade. Ele estava tentando o seguinte, para se pensar em qualquer possibilidade de que fosse alguma coisa presencial, nos termos da lei 11.900 de 2009, que assegurou a presença de que o réu esteja assistido por um defensor quando fosse em algum ato de videoconferência, necessitaria que a defensoria pública ou o advogado privado tivesse uma equipe que o pudesse acompanhar naquele estabelecimento prisional onde ele está. Eu acho que eu queria que vocês comentassem isso também sobre essas duas questões. Uma coisa que me preocupou muito, o Orlando falou e o Leni tocou levemente, essa questão da incomunicabilidade dos jurados. Eu acho que em tese, Orlando, que tu falasse, está correto. Os jurados, depois de sorteado, eles teriam que se deslocar e eu não estou pensando num lugar pequeno. Se a gente pensar, eu vou trazer o exemplo de uma cidade onde eu fui juiz e onde fiz meus primeiros júris como juiz, Sananduva. É uma cidade que a gente poderia fazer um sorteio virtual às 10 e às 10h30 está todo mundo no fórum. Mas em grandes centros onde há necessidade de um espaço, essa possibilidade de haver um contato e alguma pressão, principalmente, como tu referiste no Orlando, que os júris hoje não são júris simples, coisas corriqueiras, seria bastante grande. e a questão que nós temos assim, ah, mas poderia nos 15 dias anteriores de sorteios jurados serem procurados, mas aí a gente fica uma coisa mais complexa, até numa cidade maior, procurar pessoas em todos os lugares. Então, eu gostaria que vocês manifestassem, ou também um sobre a fala do outro, sobre essas questões que foram postas. Te ouvindo agora, eu me lembrei do maravilhoso livro do Evandro Lins e Silva, A Defesa Tem a Palavra, em que ele transcreve a defesa que fez do Dock Street, o assistente de acusação era Antônio Evaristo de Moraes, isso em Búzios, Rio de Janeiro, uma coisa... E o Evandro Lins, ele dizia que, na época, era um outro modelo de júri, era uma espécie de hábito que os advogados e o Ministério Público fazia e faz, nesse sorteio prévio dos jurados, fizesse uma espécie de dossiê. Em alguns casos, até remetia documentos àqueles que seriam os potenciais jurados. Na verdade, a dificuldade disso acontecer hoje, portanto, essa questão da incomunicabilidade, ela é um chavão, mas a dificuldade de acontecer isso hoje é que a gente tem um monte de... Tem muito mais homicídio do que naquela época. Mas se você tivesse três ou quatro júris para acontecer no mês de setembro, não ia ser muito difícil que, enfim, os jurados fossem procurados. Eu quero, primeiro, manifestar a minha concordância com a questão de fundo. Eu acho assim... concordo com a frase de que a eficiência é um problema. Na verdade, aí, eu vou querer citar dois ou três autores para melhorar meu discurso, aí eu sou bem Castanheira Neves mesmo e eu sei que o Lenio aprecia esse maravilhoso professor português. A eficiência, a ideia de eficiência não pode substituir a ideia de justiça. eu sou um antirrelativista e nisso tudo a gente concorda. Agora, o Lenio referiu a questão da exceção. Sob alguma perspectiva, a gente está mesmo atualmente numa espécie de estado de exceção. O Agamben procurou recusar os efeitos da pandemia sob essa perspectiva e, inclusive, levou muito pau na Itália porque ele minimizou os efeitos do problema. Mas a grande verdade é que, numa situação como essa, tão inusitada, o Estado adquire mais poderes de limitar coisas. Vejam, o rosto tem que ser coberto. Esse é o último que eu citarei. O Levina, Levinal, Levinas, Emmanuel Levinas, ele fala, diz, da importância do rosto. Eu tenho notado essa dificuldade no nosso relacionamento interpessoal, a gente com máscaras. Isso muda muito a sensibilidade para com o outro. E tudo isso para contextualizar dizendo, mais uma vez, me parece que a alternativa ao júri semipresencial é a não realização de júri e isso é pior do que irmos para o júri virtual. Nós não estamos no mundo ideal. No mundo ideal, ou no mundo normal, eu estou de pleno acordo que o júri deve ser feito convencionalmente, embora também concorde que o júri deve mudar. Iniciei minha fala falando isso. Agora, quero pontuar algumas coisas assim, cobrando a coerência de alguns críticos do modelo. Esse argumento de que o CNJ não poderia regular a temática do júri virtual que não é um argumento ruim, eu só o aceito se quem o defende disser que o CNJ também errou a mão quando impôs a audiência de custódia. Criou um ato processual impondo inclusive consequências depois respaldado pelo Supremo e tudo bem, agora já há uma questão normativa, mas a gente precisa, eu tenho defendido isso aí sim como presidente da júri. Nós precisamos rediscutir o CNJ, agora, que o direito em geral vive um problema de teoria das fontes, isso é induvidoso, isso é induvidoso e o CNJ no Brasil está dentro desse contexto. Eu li aí algumas manifestações no chat, quero transmitir um abraço ao Marcelo Ribeiro e ele fala, olha, mas o jogo de futebol está acontecendo, são 22 pessoas, mas há uma diferença aí que eu quero insistir nesse aspecto. Os jogadores de futebol ganham para fazer aquilo, é a profissão deles e se eles não quiserem ir jogar, eles não jogam e o time que, enfim, que resolva a sua situação, mas no caso do júri não, eu indago, e se um jurado, não vou nem dizer paranoico, porque, e se um jurado diz, eu não quero ir para o plenário porque eu tenho que pegar ônibus e eu tenho medo de me contaminar, ele vai ser multado porque a consequência é multa, ele vai ser multado porque a presença do jurado no júri ela é obrigatória, se a gente admite que ele vai ser multado, nós estamos afirmando a obrigatoriedade dessa pessoa correr risco e um risco de morte, na verdade. A outra possibilidade é dizer, não, não vamos multar, vamos liberar de multa e aí vai o jurado que quiser, não vai ninguém, aí nós caímos na aporia, aí nós vamos continuar sem júri, quer dizer, isso valeria o mesmo para testemunha, quem tem a desgraça de testemunhar um crime, porque isso deve ser uma desgraça, porque no caso do júri você tem que ir na polícia depois perante o juiz e depois perante o plenário do júri, quem tem a desgraça de testemunhar um crime de morte e aí é convoca, se não for, paga a multa, pode responder por crime de desobediência, a gente aplicaria esses corolários nesse momento de pandemia? então eu acho que a situação é muito diferente da questão do futebol e só para concluir não tomar muito tempo quero responder ao Álvaro, o Álvaro é defensor público inclusive da VAR onde eu estou, amigo meu e provocador também e é importante ver a perspectiva dele, ele fala da questão da igualdade entre réu preso e réu solto, veja, aí para mim, embora eu ache que se houver condições de transporte do réu preso até se poderia cogitar dele, mas para mim a isonomia entre réu preso e réu solto não existe pela simples razão de que existem duas condições de réu num processo, réu preso e réu solto, isonomia A entre os iguais, presos de um lado e soltos de outro, porque há muita diferença, vejam, um réu preso que sai e que vai para um ambiente onde ele pode se contaminar e retorna ao cárcere, podendo contaminar várias outras pessoas que estão encarceradas, é uma situação muito diferente do réu que está na sua casa, vai para o júri, vai voltar para a sua casa, quer dizer, o efeito de proliferação da pandemia é muito distinto, então, para mim, a situação do preso não se equipara à do solto, porque eu equiparo a situação do preso com os presos, dos soltos com os soltos, seria desigual se eu dissesse assim, réu preso acusado de homicídio qualificado vai, homicídio simples não vai, aí sim, você tem uma situação desigual, você tem uma base equivalente preso e estabelece consequências diferentes, no caso de réu preso e réu solto essa base é completamente distinta, e só para concluir mesmo, esse tema que não é o tema do nosso debate aqui, mas esse tema que o Lênio invoca da clemência, eu sei que ele tem um texto, salvo erro, um texto até com o André, que eu acho que no conjuro provocando reflexões, eu sei que eu já escrevi sobre isso e é um tema que me é muito caro, esse tema é muito importante mesmo, essa coisa da, o modo como a jurisprudência está se desenvolvendo sobre a clemência, a meu ver, errado, na linha do que o Celso de Mello, por exemplo, tem preconizado, esquece do fato de que se você admite a absolvição por clemência e tira o recurso do Ministério Público, isso vai favorecer aquela situação do grupo de extermínio, aquela situação em que quem morre é alguém de má reputação e aí o advogado eventualmente vai fazer o plenário e dizer, morreu porque tinha que morrer mesmo, a polícia tem que matar, vocês não vão condenar um policial que matou um vagabundo, aí o júri absolve e você diz que o promotor não pode recorrer e suprime, portanto, a revisão pelo órgão recursal ao fundamento de que o júri pode decidir de qualquer maneira, o júri não pode decidir de qualquer maneira, se a tese do Ministério Público ou da Defesa for uma tese, por exemplo, de superioridade racial, o júri não pode decidir consoante esse fundamento, eu estou de pleno acordo, acho que isso é um tema importante no Brasil mesmo, que a gente precisa refletir sobre essa liberdade decisória do júri, como resolver, eu não sei, não sei se o modelo do escabinato, que já vi o Lênio sugerindo, é o ideal, enfim, eu acho que há dificuldades aí, mas nós precisamos pensar mesmo, pensar mesmo sobre isso. Opa, bom, primeiro, a gente não pode cair numa armadilha de sair da premissa de que não é possível fazer os júris durante a pandemia. Eu, para mim, isso não está claro. Eu não tenho claro para mim que os júris não possam sair dentro da pandemia no seu processo tradicional, tomando todas as providências. Como eu falei antes, se se admite, se na resolução do CNJ a ideia é de que o SET e mais o juiz e, portanto, seus funcionários lá estejam, por qual razão outras dez pessoas não poderiam estar com os mesmos cuidados? Eu não, essa é uma questão que não, eu não, eu não parto da premissa da impossibilidade. Eu tenho as consequências nisso aí. entende. E mais, a grande questão aí do CNJ, para pegar alguns pontos que foram colocados, o ovo da serpente do CNJ foi denunciado pela primeira vez por mim, por Ingo Sarlett e por Clemerson Cleve, que quando o CNJ proibiu o nepotismo por resolução, nós dissemos o CNJ não tem esse poder normativo, teoria das fontes. Levamos o maior pau, o ministro Barroso, então, ele não era ministro ainda, Barroso disse que nós, Clemerson, Ingo e eu, éramos nepotistas ou a favor do nepotismo, etc, etc. Imagina, eu sem parentes importantes, vindo lá do interior, Ingo sem parentes importantes, o Clemerson até tinha lá o pai prefeito e tal coisa, tinha alguns parentes importantes, mas éramos apenas latino-americanos, sem dinheiro no bolso, ganhando o salário de juiz ou promotor, tentando mostrar que o CNJ não tem todo esse poder, não. Bom, e a própria comunidade jurídica, a parte dela, por causa da tese do nepotismo, às vezes, quando a tese não é boa, prejudica a própria tese, o mérito. Então, todos queriam proibir o nepotismo. isso significa que se você diz que não poderia proibir, mas por uma questão técnica, você acaba sendo a favor do nepotismo. Isso é um absurdo. Um se formou e o CNJ foi crescendo a unha. Foi crescendo a unha, o sistema não construiu o corta-unhas, ao contrário, forneceu novos modelos de corta-unhas, com ar-condicionado, direção hidráulica, corta-unhas hidráulicos que cortavam mais facilmente as unhas do sistema e foram indo e foram o CNJ ao mesmo tempo que tinha as unhas longas cortava as unhas dos outros e hoje é um poder como um poder legislativo da eliminar como se judiciário fosse e queijamos. Essa é uma questão que tem que enfrentar dentro do sistema. Por outro lado, outra questão da questão do estado de exceção, etc. O Pedro Serrano e eu fizemos uma pesquisa e discutimos esse assunto várias vezes com 150 países do mundo, com as constituições e modos como todos acabaram enfrentando essa questão da pandemia. A gente criou aí uma expressão legalidade extraordinária. Por quê? Porque dois ou três países apenas usaram o conceito de exceção. Os demais usaram a legalidade com limitações exatamente para resolver questões pontuais. O Brasil foi um deles. O Brasil fez aquela decisão do federalismo cooperativo, que foi uma boa decisão, que o presidente não quer entender até hoje. Ele acha que tiraram o poder dele, quando, na verdade, é uma questão de federalismo e ele não tem ninguém que a sope, porque, às vezes, as pessoas não têm amigos também. Então, tem um pouco disso. Se você me encontrar, eu tenho 64 anos, se você me encontrar agora na rua depois da pandemia com toda a calça rasgada, querendo ser jovenzinhos de 30, é porque minha mulher não gosta de mim ou nenhum amigo chegou e disse assim, cara, não faz isso, enfim. Então, o presidente da república não tem nenhum amigo nos seus ministros que diga, cara, você está ajudando a matar essas pessoas porque você não pegou a decisão do Supremo, que foi boa, que colocou para os municípios e os estados ajudar você na sua missão constitucional e institucional. Então, a legalidade extraordinária, ela não é de exceção. E, portanto, quando nós trabalhamos a questão do júri, ela, ela, se nós transformarmos o júri nesse momento, nesta dicotomia, jurados e júri sentados e os outros virtuais, isso já não seria uma legalidade extraordinária, isso seria uma exceção porque você desvirtua aquilo que é uma garantia constitucional, que é o júri. O júri está lá no capítulo de garantias constitucionais. Então, uma questão final. Vamos lá. Estamos, ninguém está nos assistindo, apenas algumas milhares de pessoas, mas vamos fazer só entre nós aqui, como diria o Amilti, o André Carvalho, cá entre si. Cá entre si. Nós estamos hoje preocupados com os prazos, porque não podemos esperar, depois da pandemia, que temos que fazer alguns julgamentos. Ora, que eu saiba aqueles prazos normais dos 169 dias, ou tudo aquilo que é a soma dos prazos de prisão para réu preso, lá que o CNJ faz, etc, ninguém cumpre. Réu de júri sempre tem uma desculpa. Tem gente há dois anos preso esperando o júri, três anos preso esperando o júri, seis meses preso esperando o júri. A questão toda agora é fazer um júri. E, de novo, é um problema de dilema. Eu não gosto de dilemas, porque qualquer das duas opções, por isso que é dilema, qualquer das duas opções é trágica. Ou mato o gordinho desviando o trem, ou mato as cinco pessoas que estão no caminho do trem. Ou seja, as duas decisões são trágicas, porque eu mato uma, salvo cinco, e dos cinco, três podem ser assassinos. As duas decisões são ruins. Nesse caso específico, eu tenho que preservar garantias. Por quê? Porque o júri é uma garantia. Eu não posso diminuir a garantia em nome da eficiência. Por isso, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Exatamente o direito chegar antes. Como é que o direito chega antes? Quando eu falei outro dia, escrevi um texto sobre uma eugenia brasileira que estavam fazendo, eu falei em eugenia, em eugenia, eugenia a brasileira, da escolha de Sofia, eu disse, antes disso, o direito tem que chegar e obrigar o poder público para impedir que os médicos tomem essa decisão entre poupar um jovem e matar um velho. nesse caso aqui, o Estado tem que trazer todas as condições para que não somente os jurados e os juízes estejam presentes e tomar os cuidados para que todos estejam presentes e possam fazer a ação. Porque se o juiz e os jurados podem estar presentes, os demais também podem, ou todos ou nenhum. Essa é a minha tese. dificuldade para abrir o microfone. Os comentários no chat estão muito interessantes. A grande preocupação com a questão dos réus presos que ficam, o excesso de prazo, a questão da durabilidade razoável do tempo do processo. queria fazer uma saudação muito especial ao colega Ricardo Barreto do Ceará, que desde quando soube dessa nossa live, ficou muito interessado em participar. Estava até com dificuldade para entrar, eu repassei o acesso. E ele traz uma questão muito importante. E aí que ele até o Orlando tocou levemente, mas acho que é uma questão que merece mais aprofundar um pouco o debate. E se os jurados se negarem a ir? Risco de contágio, eu não quero ir. Como é que fica? Não sai o júri? Não vai fazer? Porque essa obrigação, é claro que é uma obrigação que falasse bem, mas como multar alguém que não queira correr o risco de contágio? O que é muito razoável. Como fica? E a questão também que tem sido comentado bastante aqui, da presença dos 25 jurados ou mais antes do sorteio do SETE. Como é que pode resolver isso? Fazer o sorteio virtual, aquele que a resolução propõe, seria suficiente? Outra questão que tem também da TACC. Mas, Eugênio, e se o juiz se negar a ir? E se o funcionário se negar a ir? Se o guarda do fórum se negar a ir? Ou seja, se nós formos levar essa questão ao infinito, o mundo acaba. Tem que pegar este ponto no raciocínio lógico. Portanto, o fato do jurado querer ou não, não me parece um argumento sustentável. Sim, que tem um mundo e em uma hora o sistema tem que funcionar. Perfeitamente, eu concordo com isso. Outra coisa que apareceu bastante aqui, que se tocasse, a questão do CNJ legislando. E que o Orlando também falou da questão das fontes, da origem das fontes legislativas. E me parece, aí eu gostaria de ouvir você sobre isso, que o CNJ, talvez por falta de um cortador de unha para ele, gostei muito dessa expressão, de um cortador de unha para ele, CNJ, tem avançado muito legislando. e isso que tem se visto. Essa falta de cortador de unha para o CNJ faz com que ele também acabe sendo, de certa forma, autoritário também. e não razoável, no meu entender, quando tomamos algumas atitudes. Nós tivemos o caso agora recente do juiz que foi aberto o procedimento que já foi arquivado porque teria cometido um erro de digitação em relação a um flagrante. Ora, são coisas que fogem ao bom senso, me parece, e talvez seja a questão da falta de cortador de unha para o CNJ. E é importante nessa questão da administração tentar dar um norte nacional para os poderes, para os tribunais como um todo, mas eu não sei se essa fúria, usando uma expressão forte, legiferante do CNJ é algo que deva ser aceito. Porque, às vezes, há uma linha muito tênue, e até no próprio caso do Júlio, o CNJ passa a regulamentar algo que não tem previsão legal e com possibilidade de ferir o direito constitucional de ampla defesa do réu. Por essa linha dele, ele começa a avançar sobre temas para os quais não foi constituído na Constituição. Gostaria de ouvir vocês dois. Aí o Orlando como presidente da associação e o Lene como... Eu queria só responder rapidamente antes do Orlando sair para não perder o... É muito simples. CNJ, STF, STJ, tudo isso. É que nós nos contentamos com pouco. Sabe por quê? Quando sai gol de mão a nosso favor, a gente perdoa todos os gols de mão anteriores. então o CNJ quando dá uma decisão boa, entre aspas, a gente diz grande a CNJ. No dia seguinte ele dá uma bola nas costas e a gente faz a crítica e assim ele vai levando. Esse é o problema. O CNJ parece que é o legislador. Querem ver como isso é feito? Isso tem estratégias, inclusive. O próprio Supremo Tribunal ele é liberal nos costumes. Vejam que ele é aplauditíssimo e nós nos contentamos com pouca coisa e aí nós não constrangemos naquele sentido que eu uso do constrangimento epistemológico porque aquele diz assim ah, mas a decisão com relação a esse grupo minoritário e tal foi maravilhosa. Deu manchete. No dia seguinte tem uma decisão sobre um habeas corpus tal e ele nega e a gente entendeu? Então nós nos contentamos com pouco porque decisões ad hoc que são dadas pelo CNJ nos anestesiam. Então de vez em quando o CNJ dá uma boa decisão entre aspas boa ou não boa pra quem e depois mas só que isso legitima o arbítrio assim como também das cortes superiores quando nós devíamos fazer críticas mais fortes nós somos afagados principalmente por alguns ministros que dão decisões fofas fofinhas que linda decisão essa passa três dias vem uma questão da reforma da previdência ou um outro negócio desse vem uma grande chinelada nos direitos e aí mas você disse há pouco que era bom então eu queria só que nós raciocinássemos não agora mas só pra responder é por que que essa coisa se cria começou com o CNJ por uma decisão entre aspas boa resultado é o que tá aí e assim por diante eu concordo com essa essa a necessidade dessa reflexão me lembrei enquanto o Lênio falava da da antiga música né o se pode a arueira voltando no lombo de quem mandou dar é isso mas que acontece eu inclusive no âmbito do associativismo nacional principalmente tem duas ideias que eu às vezes ventilo e que poderiam minimizar o problema uma delas é mais corriqueira porque já se falou que é a questão das decisões monocráticas liminares no Supremo eu acho que realmente isso teria que ser resolvido é importante que o Supremo decida enquanto colegiado e aí foi-se aí não há o que fazer porque se o colegiado decidiu o constrangimento epistemológico dos doutrinadores é importante mas a decisão está posta agora a questão das liminares para mim é altamente problemática e no âmbito do CNJ para mim uma boa medida seria a gente refletir sobre a independente da figura não é não é pessoalizado isso mas eu acho que o presidente do Supremo ser presidente do CNJ é uma disfunção na verdade porque concentra muito poder na mão de uma só pessoa e eu acho que a gente deveria pensar na presidência do CNJ para um outro ministro do Supremo etc seja lá como for mas não essa identificação acho que isso dá muito poder e acaba tirando uma ideia de que o próprio Supremo controlaria o CNJ porque fica meio meio estranho isso eu queria só apontuar alguma coisa pelo que eu li ali a gente já está indo para o final voltando ao dilema do gordinho que o lênio mais de uma vez referiu que é um dilema mesmo interessante tem uma pessoa o trem vem vindo eu não sei se é esse exatamente o dilema mas ele tem variações mas basicamente se você empurrar o gordinho você salva a vida de cinco pessoas seja lá num trem ou seja num barco não importa mas essa é a configuração mais corriqueira um utilitarista sempre vai defender a morte do gordinho o gordinho dança tem texto sobre isso isso é trabalhado do ponto de vista de necessidade no direito penal mas para mim a diferença realmente ela é anterior eu também não sou se sou antirrelativista obviamente não sou utilitarista eu sou um absolutista moral e portanto eu diria olha para mim a diferença crucial está naquilo que eu fiz no nível de interferência meu quer dizer se eu instituo um padrão de não matar pessoas se existe uma situação em que o trem está vindo e se eu empurrar o gordinho eu salvo cinco pessoas e mato o gordinho e se eu não fizer nada morrerão cinco pessoas no caso de eu não fazer nada ao menos eu não matei ninguém quando eu empurro o gordinho eu o mato ou seja eu interfiro no processo causal a questão pode ser enfocado sobre esse ponto de vista trazendo isso para o nosso debate a Crisardo minha colega do júri fez uma observação da qual eu extraio esse raciocínio e que eu concordo com ela o que nós estamos buscando nessa proposta é não interferir no processo causal de potencial contaminação pela covid de 25 pessoas eu concordo que o sistema tem que funcionar mas ele pode funcionar impondo o menor risco possível aí uma avaliação do ponto de vista da proporcionalidade mesmo necessidade adequação proporcionalidade sentido estrito ela seria boa quer dizer ao invés você faz o sorteio antes e os jurados vão depois você está poupando de um risco que convenhamos eu acho que nisso nós três aqui estamos de acordo é um risco real o risco eu sei porque conheço o Lênio e o Eugênio leio o que pensa escreve nas redes etc nós concebemos o risco da pandemia de um modo diferente do que certas autoridades do governo federal ele é um risco real e portanto se eu posso para manter o sistema vejam o objetivo é vamos ter júri mas se eu posso poupar desse risco que é real um maior contingente de pessoas viabilizando júri ora me parece que essa é a solução mais adequada para o momento eu acho que isso ainda não resolveria alguns problemas invocados por alguns no chat por exemplo da presença do réu mas eu vejo concluindo a OAB foi muito enfaticamente contra essa resolução que deve voltar o debate no CNJ mas a gente poderia ter construído espaços de consenso por exemplo essa questão dos jurados talvez pudesse ser objeto de um consenso e refletir se ia com alguma cautela inclusive dependendo das localidades específicas sobre a questão da presença do réu porque talvez o preso lá de Jaguarão onde eu fui juiz possa mesmo ser levado para o plenário já em Porto Alegre que você tem um presídio central é uma coisa um pouco diferente mas enfim de buscar consensos porque essa confrontação que nesse caso é importante porque está fazendo a gente pensar sobre o júri nós precisamos repito pensar sobre o júri mas essa confrontação de posições muito forte algumas vezes nos leva a paralisia e a paralisia é a solução pior de todas para o dilema que o Lênio apontou nós não estamos fazendo júri não estamos fazendo júri está tudo parado e isso é ruim para o réu que não é julgado é ruim para a vítima ou para familiares da vítima é ruim para o sistema então às vezes ao invés da confrontação a gente pode buscar consenso como na verdade eu fico muito feliz de estar participando de um evento como esse porque a gente está demonstrando antes de tudo que é possível às vezes divergir numa boa sem que ninguém está xingando ninguém ninguém está numa isso tem faltado bastante no país Orlando essa é a proposta desses nossos diálogos virtuais mesmo que é discutir debater ideias que não precisam ser confluentes ou pode ser parcialmente convergentes ou não e trazer uma reflexão que essa é a grande ideia e eu acho que o debate hoje foi muito enriquecedor tanto pela qualificação de vocês pelas contribuições que surgiram no chat que não deu para trazer todas para a discussão até pelo nosso tempo mas grandes ilugios mas eu acho que essa é a ideia a gente poder fazer reflexões porque todos nós queremos um país e um sistema jurídico que funcione de uma maneira qualificada e que atenda a necessidade de prestação de justiça e com garantias todas elas previstas na Constituição por isso o título até do nosso do nosso salário queria cumprimentar aqui o Mário Madureira que é coordenador da AJURD e para nós cumprir rigorosamente o tempo como vocês cumpriram tanto um quanto o outro quanto falou eu queria passar para vocês para vocês fazerem umas considerações finais e agora sim invertemos a ordem começamos com o Lênin que foi o último e depois o Alain Lênin por favor Bom foi muito prazeroso já estou nos debates desde manhã porque hoje é o dia do meu programa na Rádio Justiça e aliás até anunciei aqui que estaria nesse nosso debate porque esse tema do júri ele transcende a essa discussão do da pandemia porque se a pandemia termina amanhã os problemas do júri não eles continuarão nós temos que decidir afinal algumas coisas três grandes questões para mim tem que ser discutidas no júri para além desse problema que agora é sazonal esse é um problema que está aqui há uns meses acho que não vai ter mais mas nós temos que mas o júri continua então o sol continuará nascendo então o que que a gente precisa nós temos que decidir ver e constranger se necessário for o supremo eu não concordo e não consigo perceber que uma decisão de segundo grau do júri a decisão colegiada do júri se que pare a uma decisão colegiada de segundo grau então já temos a primeira a primeira questão que temos que enfrentar certo não há nenhuma proibição de alguém que é condenado pelo tribunal do júri cumpra pena desde logo porque nunca foi proibido prender nunca foi proibido nem antes da DC 44 que eu fui um dos protagonistas e nem depois certo segunda questão o júri com relação aos recursos há que se colocar uma questão coerente há que se ter uma 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 decisão nacional que de fato estabeleça as condições de possibilidade pelas quais é possível recorrer para que não se crie um monstro de e até um problema fragmentário um tribunal faz assim outro tribunal faz assim alguns chegam ao STJ mas quanto tempo depois enfim e ao STF terceira questão o júri tem que ser reformulado não é possível que numa democracia você tenha um tribunal uma instituição que decida por íntima convicção todas as decisões tem que ser fundamentadas porque a do júri não essa é uma questão para mim fulcral enquanto isso não acontecer o júri está sob suspeita por por sua fragilidade institucional e uma fragilidade democrática porque pergunte por aí se alguém dos senhores ou qualquer pessoa se ela quer depender de um sim e de um não essa é a questão brigadíssimo Eugênio saudações ao Mário Madureira a todos que estão nos assistindo Denis lá do Rio de Janeiro pô veja só nossa audiência e o Taço será que é o Taço Calbi de Labarri meu colega lá de de foro de Restinga Seca Taço cidadão de Restinga Seca por sinal eu sou cidadão do Rio Paro e também ao nosso querido Eugênio e o nosso querido Orlando Orlando por favor obrigado Leme Queria também agradecer a todos que vi como participantes o Denis lá do Rio é meu amigão Lênio porque nós fizemos doutorado em Portugal juntos também junto com o Álvaro que estava aí presente foi uma turma muito boa e a gente mantém o contato até hoje eu concordo no fundo com a necessidade de rediscutir o júri minha posição sobre a prisão em primeiro grau na decisão do júri é um pouco diferente porque aí eu trago a questão de que se houve o recurso da pronúncia e o tribunal afirmou presença de indícios de autoria para o réu ser julgado pelo júri se condenado for intuitivamente disse que o tribunal não pode afirmar que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos mas veja que eu introduzo aí eu não vou explicar muito porque você não tomaria o tempo que nós não temos mas eu introduzo aí uma uma ideia que é para que seja executada desde a decisão do júri a condenação é preciso que já tenha vindo o recurso da pronúncia portanto em alguma medida há um segundo grau de jurisdição e o réu se não recorreu da pronúncia e é condenado pelo plenário bem aí ele tem o segundo grau porque vejam o grande drama do júri é que ele alude ao crime mais grave que afeta interesses vejam só morreram 100 mil pessoas no Brasil esse ano até agora por causa da pandemia isso é trágico e todo mundo já perdeu um ente querido sabe a dor que isso proporciona a rigor no nosso país por ano morrem 60 mil pessoas assassinadas é alguém para quem você pergunta o que aconteceu com teu pai com a tua mãe com a tua filha com teu filho são muitos jovens que morrem também em casos de homicídio e o sujeito diz alguém um terceiro que não era das nossas relações que não tinha vínculo afetivo nenhum conosco suprimiu a vida do meu filho de 18 de 20 de 22 ou de 30 anos de idade não se pode tratar isso com trivialidade matar alguém é algo sério e que num país sério como a Alemanha conduz a prisão por toda a vida num país sério como a Itália conduz a prisão por toda a vida eu não defendo isso não quero chegar nesse ponto mas também não dá pra gente imaginar que homicidas são pessoas que nós devemos assim ser muito afáveis não é isso o sistema precisa tratá-los com rigor e não o faço porque a própria estrutura do júri leva ao paradoxo brutal de que se trata de um crime que leva mais tempo pra ser julgado quer dizer você tem duas instâncias olhem só o que é o júri sobretudo na concepção da ADC 44 que eu não vou ingressar o sujeito é processado ele é pronunciado aí ele recorre para o TJ para o STJ e para o Supremo aí o Supremo diz 10 anos depois ele vai a júri aí ele vai a júri ele é condenado ele apela vai pro STJ e vai pro STF aí 15 anos depois transitou em julgado fala vamos executar a pena desse sujeito que matou alguém em alguns casos nós sabemos até onde isso nos levou o homicídio é portanto o crime que gera mesmo maior perplexidade e que produz maiores dores nas vítimas nos familiares das vítimas e enfim todo mundo que preza a própria vida deve prezar a vida do outro e repudiar quando essa vida é suprimida pelo ato violento de alguém então o júri precisa ser mais efetivo precisa produzir julgamentos mais corretos porque também não é adequado julgar-se por preconceitos o júri enfim precisa precisa mudar eu ainda assim termino com essa frase ainda assim sou um defensor sou um defensor do júri pela sua própria capacidade de ampliar os leques de motivações eu acho difícil estabelecer poxa o júri tem que motivar mas essas motivações tem que ser jurídicas aí já é um pouco mais difícil porque são pessoas leigas mas finalmente eu gosto do júri porque ele é constitucional a constituição institui o júri e se a constituição institui o júri nós devemos cumprir a constituição é isso obrigado Lênio obrigado Eugênio pra mim foi foi muito bom o debate muito enriquecedor grande abraço a todos obrigado Orlando antes de nós terminarmos e reitero os agradecimentos a vocês dois foi enriquecedor os comentários foram excelentes a nossa audiência extrapolou o âmbito do estado vários colegas do Brasil todo ouvindo o que representa a atração de vocês dois para participarem dessa nossa live eu queria passar a palavra um minuto para fazer um agradecimento também ao nosso colega Mauro Borna que é o coordenador do projeto Mauro por favor tem que ligar o som Mauro exato excelente painel sou suspeito enfim mas eu queria eu queria cumprimentar vocês todos gostaria de fazer um cumprimento especial a tia Eugênio meu querido irmão amigo pela excelente ativa mediação aos também queridos amigos Orlando e Lênio especial Lênio de quem também fui aluno e continua sendo meu mestre pelo brilhantismo das suas manifestações que não só engrandeceram esse evento mas dão um selo de qualidade ao projeto então o meu honrado agradecimento a todos vocês Mauro muito obrigado e pra dizer que provavelmente talvez o Lênio possa nos garantir o vídeo vai ficar no site da escola como ficaram os outros eu acredito que sim eu tentei falar com o Jaime mas não consegui mas o outro já ficou a outra live que a gente fez então vários colegas e amigos perguntaram que não conseguiram chegar a tempo mas vai estar no site da escola agradeço a todos e todas que participaram dessa live renovando novamente ao Lênio e ao Orlando a participação que foi muito enriquecedora e vamos encerrando os trabalhos até uma próxima um grande abraço valeu